Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD Madeira foi estruturada com base na legislação europeia, adaptada e aplicável ao referido regime, articulando um enfoque nos objetivos da Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura, promovida pelo Governo Regional da Madeira e na defesa do produtor regional, ação preconduziada por este Grupo Parlamentar que se agudiza em tempos como os que vivemos. Por isso, este Grupo Parlamentar, esta bancada, não aceita as acusações que foram aqui feitas. Há quando, da apresentação da sua proposta, uma vez que este projeto de resolução vai mais longe, na defesa da nossa produção e aponta outras culturas fortícolas, além da banana, como aquelas que são elegíveis para os befeitos escolares. Esta proposta vem num segmento de uma prosseguição e de um aprofundamento da alimentação saudável nas escolas, em simbiose com o que, aliás, já é feito nos nossos estabelecimentos de ensino. Assim sendo, importa esclarecer o seguinte. O PSD Madeira tem a capacidade intelectual, moral, laboral para defender as suas bandeiras e as suas ideias. Não precisamos de polícias sinaleiros ou de arrumadores de ideias para apresentar as nossas propostas. Aliás, as nossas propostas foram sufragadas pela população madeirense e aqui estamos a cumprir com o nosso mandato. Obrigada.